BJ, Thiago, é ESC BJ, Thiago, é ESC Quem te viu? Quem te vê? Quem te viu? Quem te vê? A mais puta da quebrada, quem é? Você Quem te viu? Quem te vê? Aquele BJ que você respeita BJ, Thiago, é ESC Quem é andar de meiota? Você tá na minha piroca? Catuca, catuca, tcheca, catuca, bem gostosinho A tcheca dela, catuca, catuca, tcheca, catuca, 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 tcheca, catuca, bem gostosinho Cê é louco, hein, piá? BJ, Thiago, é ESC DJ, Thiago, é ESC Da humildade à elegância Trato, põe no perigosa, nela então cancela As moças de família acertam que minha meta na favela É só pegar a mina perversa Que o suar, que o suar, adestrado de cadela Que o suar, que o suar, adestrado de cadela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na bang Solta na bang Nós pega, bota na tcheca, depois solta na bang Nós pega, bota na tcheca, depois solta na bang Que o suar, suar, adestrado de cadela Eu tava no baile com um amigo meu Quando ela passou, em geral mexeu Eu perguntei quem é, Yuri Martins me respondeu Então pode dar-lhe, que não embola Todo mundo já comiu BJ, Thiago, é ESC Só falta eu, só falta eu Só falta eu Todo mundo já comiu Só falta eu, só falta eu Todo mundo já comiu Já voltou, já derrubou esse corpo que eu sei Só falta eu, só falta eu Todo mundo já comiu Só falta eu, só falta eu Só falta eu Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Sinta o grave Que você respeita DJ, Thiago, é ESC Pode copiar Quem sabe um dia você chega lá Sua puta Tota, 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 tota!